Lembre-se de que trabalhamos com uma abordagem ambivalente. Por um lado, a auto-investigação. Por outro, a focalização no silêncio. Assim vamos seguindo e certamente chegaremos onde podemos chegar. E onde é esse lugar de chegada? O lugar de chegada é o momento presente. Onde o passado deixa de nos escravizar com os medos e dúvidas sobre nós mesmos. E também o futuro que nos escraviza com ansiedade em relação àquilo que acreditamos que o amanhã precisa ser. Sabemos já que isso não é real. Sabemos já que esses roteiros mentais são frutos do fluxo do tempo psicológico e que não são reais. Real é o momento presente. E não devemos desperdiçá-lo. Trabalhamos para ressignificar o passado e para não ansiar o futuro. Por isso, cultivamos o presente. A atenção na respiração é a ponte para a eternidade do momento presente. Naturalmente, perderemos essa presença inúmeras vezes. Mas voltaremos de novo e de novo e de novo. De novo. De novo. Vamos aos poucos, ampliando o espaço entre nós que observamos e aquilo que é observado. E vamos nos dando conta que fazemos parte da criação. Vou ser insistente mais uma vez. Lembre-se de reservar um tempo para a sua prática espiritual. Meditação e oração. Tenha essa coragem. Permita-se ter esse amor por si mesmo. Aos poucos, isso vai se tornando natural em você. Aos poucos, essa prática vai se incorporando ao seu estilo de vida. Aos poucos, você vai aprendendo a observar o fluxo dos pensamentos sem se perder neles. Vamos, então, aprendendo a não se identificar com os pensamentos. Porque eles sempre vão passar. E a chave é a observação. É aprender a observar os conteúdos emocionais que os pensamentos trazem. Preste atenção. Às vezes, você fica triste. Fica com raiva. Fica ansioso. Mas, aos poucos, você vai aprendendo que essa emoção não é você. É a ilusão você associar a ideia de eu aos estados emocionais ou mentais. O falso eu, nosso ego, tende a se apegar às emoções e aos pensamentos para solidificar essa ideia de eu. Mas, o ser, existe sempre além dos pensamentos e das emoções. Nosso estudo envolve identificar tudo aquilo que nos desvia do presente e nos lança no samsara, no mundo de ilusões. Tenho falado que uma das marcas principais da existência é a impermanência. Mas queremos segurar as coisas. O que não é possível, porque tudo vai. Nada dura para sempre. Tudo é passageiro. E aprendemos isso quando nos auto-observamos. E aprendemos isso. E aprendemos isso. E aprendemos isso. E aprendemos isso. E aprendemos isso.